Quem tá no toque de toda é o homem DJ Mo que porra Pete bala, grego Se o gato tem sete vidas, casei com sete piranhas Se o gato tem sete vidas, casei com sete piranhas Uma foda diferente, cada dia da semana Um bato, um bato, um bato Uma foda diferente, cada dia da semana Um gato tá diferente, cada dia da semana Um bato, um bato, um bato, um bato Uma foda diferente, cada dia da semana Ela faz horror com a xereca Ela faz horror com a xereca dela Ela faz horror com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Quem tá no toque de toda é o homem DJ Mo que porra Pete bala, grego Se o gato tem sete vidas, casei com sete piranhas Se o gato tem sete vidas, casei com sete piranhas Uma foda diferente, cada dia da semana Uma foda diferente, cada dia da semana Um bato, um bato, um bato, um bato Uma foda diferente, cada dia da semana Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Quem tá no toque de toda é o homem DJ Mo que porra Pete bala, grego Tchau Tchau